Uma palavra bonita Uma palavra de dor Uma palavra islamita Uma palavra na dor Uma que habita meus sonhos Outra que o vento levou Quando escrevi na areia Um momento, meu amor Uma palavra calada Silêncio Uma palavra tristonha Morte Uma palavra molhada Chuba Uma palavra risonha Gagalhada Uma palavra macia Almofada Uma palavra gostosa Chocolate Uma palavra esguia Cobra Uma palavra gasosa Uma palavra bendita Uma palavra de amor Palavra verde Mamita Palavra de algum funião Uma que eu dei de presente Outra meu pai me mandou Pra que eu ficasse contente Voltasse a bater meu tambor Uma palavra cantada Uma palavra cantada Canção Uma palavra esquecida Latim Uma palavra molhada Chuva Uma palavra latina Uma palavra de fada Uma palavra escondida Em couro Uma palavra pitada Uma palavra pitada O nome do meu amor Uma palavra calada Uma palavra tristonha Uma palavra gelada Uma palavra risonha Uma palavra macia Uma palavra gostosa Uma palavra esguia Uma palavra gasosa Uma palavra bendita Uma palavra de amor Palavra vertinamita Palavra de algum funião Uma que eu dei de presente Outra meu pai me mandou Pra que eu ficasse contente Voltasse a bater meu tambor Uma palavra cantada Uma palavra esquecida Uma palavra molhada Uma palavra latida Uma palavra de fada Uma palavra escondida Uma palavra pitada Uma palavra fedida Uma palavra escondida Uma palavra escondida Uma palavra escondida Uma palavra espanha Uma Track Aplausos Muito obrigada Obrigada